Fim de ano tá aí, já sabe onde vai tá Casa amiga da rua, louca de frente pro mar Alguns anos ela não passa na quebrada É só na areia fumando massa gelada A taça dela sempre cheia Bombai, bifter, tanquerai, tanto faz Ela gosta mesmo é de pegar brisa, adoçar o clima, fruta tropicais Bombai, bifter, tanquerai, tanto faz Ela gosta mesmo é de pegar brisa, adoçar o clima, fruta tropicais As frutas na taça dessa parte, essa sim sabe viver bem, viver bem Se vimlock na reta é limbar, se se pagar de dinheiro ela vai sacar também, também, também Conta barrufada de nota, ela mesmo que se monta, se embeleze Deixa tontos, lock que nem você HD lipo, biquíni de grife, ela gosta de viver isso Band da gourmet, só quer beber Bombai, bifter, tanquerai, tanto faz Ela gosta mesmo é de pegar brisa, adoçar o clima, fruta tropicais Bombai, bifter, tanquerai, tanto faz Ela gosta mesmo é de pegar brisa, adoçar o clima, fruta tropicais E pra chegar no verão é período que ela fica mais safada Retoca a marquinha, nem pensa em quebrada Lá em mares e as pezinhos na areia Carra indecisa sem ficar na barra Não quer que neguim banca ela Dos falado ela tem pena lá no badauê Ela põe pra moer morango na taça e bebida rose Quarenta no clima, e só peixe nas notas Só assim pra mente, e ela gosta de forga Nem o pinto dos noivos com o teto solar faz a cara dela E seus lábios preenchidos na tela do iPhone que incomoda ela Bombai, bifter, tanquerai, tanto faz Ela gosta mesmo é de pegar brisa, adoçar o clima, fruta tropicais Bombai, bifter, tanquerai, tanto faz Ela gosta mesmo é de pegar brisa, adoçar o clima, fruta tropicais As feridas do coração ela curou, e tá de volta no jogo O coração congelou, jogou na taça de gin e tá com troco Então desce com o baão, chama as amiga que gosta do salseiro Desce no chão, sabe que as coisas muda com dinheiro Vai, passa o cartão black, se diverte, faz a cena Quando junta com as amiga que é caissara, já dá mó problema Mudou o itinerário, desce pra praia Que hoje tem after lá, mandou descer duas lanches Que vai entupir de amigo, hoje vai salseirar Ela se banca e se brinca, ela faz você passar vergonha Que ela tá desportejo no jet do fundão da leste, hoje primeira dama Bombai, bifter, tanquerai, tanto faz Ela gosta mesmo é de pegar brisa, adoçar o clima, fruta tropicais Bombai, bifter, tanquerai, tanto faz Ela gosta mesmo é de pegar brisa, adoçar o clima, fruta tropicais Bombai, 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 bombai Vem de 4x48, minha favela vai tocar Bombai, 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 bomba